Olá, servidor da UFMS! Vamos juntos cuidar da sua saúde? A Secretaria de Qualidade de Vida no trabalho da Diretoria de Atenção ao Servidor na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas iniciou as convocações dos servidores para realizar o exame periódico em conformidade com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da nossa instituição, que integra o Programa de Cuidado com as Pessoas. Se cuide, te amo da UFMS! O servidor pode aceitar ou recusar a convocação pelo aplicativo Solgov, e para facilitar, demonstraremos a seguir o passo a passo de como fazer, não se preocupe, é super prático! Na tela inicial do aplicativo Solgov busque Autoatendimento e depois Minha Saúde. Agora clique em Exames Periódicos. Clique em Decidir sobre a Realização para verificar os exames solicitados, o período para a realização dos exames e da consulta final. A seguir, clicando em Avançar e em Local e Aceite, é o momento de se decidir sobre aceitar ou recusar realizar exames periódicos. Se a sua opção for recusar, clique em Recuso realizar exames médicos periódicos, e depois clique no botão Salvar. Na sequência será disponibilizado o Termo de Responsabilidade e você precisa confirmar sua decisão. Se sua opção for aceitar, indique a Unidade da Federação e o município que realizará seus exames e clique sobre a opção Aceito realizar exames médicos periódicos. Após decisão registrada, clique sobre o botão Avançar. Na tela Emitir guias, temos duas opções. Primeira opção, Emitir as guias. Segunda opção, Formulário Anamnese. Neste momento é importante termos atenção, porque primeiramente é necessário fazer a emissão das guias, pois elas deverão ser apresentadas para a realização dos exames médicos periódicos. Ao solicitar as guias pode aparecer a mensagem que não está ainda no período de realização dos exames e a indicação de qual período elas estarão disponíveis. Será gerada uma guia para cada exame e todas as guias deverão ser entregues no local de realização do exame. Pode ser necessária a realização dos exames em mais de um local. Ao final das guias consta a relação de locais em que é possível realizar os exames, cabendo ao servidor escolher e agendar. Certifique-se de realizar os exames dentro do período de vigência do seu periódico que está indicado no aplicativo Solgov. Após realização dos exames você pode fazer a sua anamnese clicando no campo Formulário. Mas não se preocupe, pois podemos auxiliá-lo a preencher no momento que antecede a realização da sua consulta com o médico na UFMS. Pronto! Agora que já sabe o que fazer, quando receber o e-mail de convocação, acesse o aplicativo Solgov e retorne sobre o aceite ou a recusa. Lembrando que a realização dos exames periódicos é muito importante para a verificação das suas condições de saúde e a UFMS apoia essa causa. Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a Progep pelo e-mail seqv.progep.ufms.br ou pelo telefone 6733457079.